Casa Master, oferecimento B&M Iluminação, valorizando o seu ambiente. Olá, boa tarde! Está começando um único programa aqui na Paraíba que deixa sua casa mais bonita e sua vida mais confortável. Seja bem-vinda ao Casa Master! O presente dessa semana não poderia ser mais confortável. São essas duas lindas almofadas oferecidas pela Perciarte. Toda em seda, super macias, ela tem um enchimento de silicone, com detalhe em madeira, argola, super na moda, não é? Tamanho 50 por 50, vai ficar lindo aí na sua casa. Gostou? Para participar é muito fácil. Basta você acessar o nosso site, o www.casamaster.tv Você clica no link contato, preenche todos os seus dados e responde uma pergunta bem fácil. Porque essas almofadas vão ficar perfeitas aí na sua casa. Ganha quem manda a resposta mais criativa. Fácil, não é? Então, já está imaginando essa almofada aí na sua casa? Manje a sua mensagem, porque eu já estou aqui torcendo por você. Hoje é sexta-feira, dia de Casa Master Gourmet. Estamos todos curiosos para saber qual a receita que o chefe Fábio Cunha vai nos ensinar hoje. Boa tarde, mais uma sexta-feira aqui no programa Casa Master Gourmet. E aí, com mais receitas deliciosas para você, que a gente vai passar aí. Você já está chegando próximo ao final de semana, mais uma sexta-feira. E eu garanto que você vai arrasar na sua cozinha aí. Vamos aos ingredientes. Lembrando que chega o final do mês, não deu tempo, às vezes, de fazer a feira no final de semana. E aí, o que você tem na geladeira? E aí você vai lá na geladeira. Meu Deus, o que eu tenho que sobrou do almoço? O peito do frango, que é uma carne, geralmente, mais seca e ninguém gosta de comer. Então, nós vamos pegar esse peito de frango e vamos utilizar para fazer um delicioso sanduíche. E para acompanhar esse delicioso sanduíche, nós iremos fazer um suco de cenoura com beterraba. Você acha que vai ficar ruim? Vai ficar ruim, não. Eu garanto para vocês que esse suco vai levantar e mostrar a todos vocês no final de semana. E para vocês que foram na praia, curtiram aquele sol, esse suco é riquíssimo em vitamina A. Vai garantir o bronze de vocês aí para o resto da semana. Chegou a hora de você anotar os ingredientes. Pegue lá o caderninho, a caneta e vamos lá anotar tudo que vai ser necessário para preparar esse delicioso sanduíche. Nós vamos precisar de aproximadamente 50 ml de azeite. Meia cabeça de cebola, dois dentes de alho, meia cenoura ralada. Aproximadamente 30 gramas de tomate seco, 50 gramas de azeitona preta, 2 colheres de sopa de ketchup, 3 colheres de sopa de requeijão, 250 ml de creme de leite ou nada, orégano a gosto, pimenta do reino a gosto, sal, 400 gramas de peito de frango. Nós vamos precisar também de queijo prato, cerejas para finalização, alfaces, crespas e por final o pão de sanduíche. Está tudo anotado? Certeza? Tudo direitinho? Então agora vamos para a execução do prato. A panela já está no fogo aqui no espaço gourmet da Mison do Chef. Então agora a gente vai começar a executar aquela receitinha que deliciou o sanduíche que eu falei para vocês. Vamos fazer agora um creme para o prato que sobrou do almoço. Vamos lá. A panela no fogo aqui a gente dá uma olhada na temperatura aqui. Na hora que ela começou a esquentar a gente coloca um fio de azeite, certo? E aí deixa o azeite esquentar mais um pouquinho, dá uma balançadinha assim para que o azeite esparranhe por toda a panela. E o primeiro que vai é a cebola. O almoço ainda não está bem quente, mas a gente já aumenta aqui a chama. Todo mundo pergunta, fala assim, mas e aí na real, o que vai primeiro? O alho ou a cebola? Na verdade a cebola tem que ir primeiro porque ela tem que ficar transparente, certo? E o tempo dela de coxão, de cozimento, bem mais demorado do que o do alho. O alho somente na hora que ele soltar o odor, ele já está pronto aí para a gente dar continuidade. Então sempre primeiro a cebola, depois o alho. É uma regrinha aí que a gente vai adquirindo aí com o tempo. E você vai ver que o arroz enfogado, sem todas aquelas receitas deliciosas por fazer, se você fizer desse jeito, vai ficar bem mais saboroso, certo? Aí as pessoas perguntam, falam assim, mas Fábio, como que eu vou saber qual que é o tempo da cebola? Assim que ela estiver transparente. Ela ficou transparente, está perfeito, já pode colocar o alho. Assim que ele soltou o odor, que ele perfumou toda a casa, que saiu todo mundo fazendo Nossa, que cheirinho delicioso! Você pode ter certeza que o alho já está no ponto para você dar continuidade. Aí a gente refogando bem a cebola. Você pode também utilizar somente a mão para mexer. Quem tiver já mais uma intimidade com a frigideira, já usa ela, ó. Vocês podem perceber aqui que ela já começou a ficar transparente. Então a gente já adiciona o nosso alho para refogar juntinho com a cebola. É que a televisão, ela não tem ainda um mecanismo que faça com que você sinta o odor. Mas aqui na cozinha do Nizão do Chefe, já está perfumadíssima. E aí a gente vai dando continuidade. O próximo ingrediente é a cenoura. Mas aí você fala assim, pô, vou servir esse sanduíche para a garotada. O que eu vou usar a cenoura? Por que a garotada não gosta de cenoura? A cenoura, se ela for refogadinha aqui, junto com a cebola, com o alho, se você misturar ela com o frango, ela quase não vai aparecer no sanduíche. Ela vai ficar bem saborosa e aí não vai aparecer tanto. Então é uma forma de você consumir mais, de você fazer com que a pessoa consuma uma quantidade maior aí de verduras e legumes nas suas refeições sem que ela perceba. Ela vai estar ingerindo aí a quantidade de vitamina A diária, né? Que o nosso organismo precisa. Uma coisa que eu sempre digo é que você domina o fogão. Você viu que começou a queimar, se tiver o fogo muito alto, você diminui. Tem gente que bate aquele desespero, sabe o que faz? Você vai se largar a panela? Não, diminui o fogo ali que você não vai perder o que você está fazendo, certo? Se começou a ficar muito seco, você pode adicionar um pouquinho mais de azeite para que ele realmente refogue, porque ainda vai ser acrescido o frango. O frango é uma carne seca e aí o azeite só vai dar uma apurada no sabor dele. Aí na hora que a cenoura também já deu uma murchadinha, aí a gente vai adicionar o franguinho. Aquele franguinho que foi assado no almoço, que todo mundo comeu, a coxinha comeu a asinha, comeu todas as partes gostosas de colar o peito no frango, que geralmente ninguém gosta, porque é uma carne mais seca. Carne mais seca e o sabor também... Algumas pessoas gostam, né? Alguns gostam porque tem muita carne, mas assim geralmente as pessoas preferem as partes mais macias do frango. Aí aqui se você quiser colocar esse restinho de azeite, que foi toda a quantidade necessária para a receita, pode ser acrescido. Na gastronomia o menos é mais. Então nós vamos colocar um pouco de orégano, que é uma erva fina apenas para perfumar, certo? Então é só aquela pitadinha, porque senão tem gente que exagera no orégano e no final o sabor não fica muito agradável, não. Sempre mexendo para não queimar e a gente continua colocando aqui os ingredientes, a gente vai dando continuidade, coloca a azeitona preta e também vai perfumar o prato. O sabor da azeitona preta é incrível. Tem aquelas azeitonas gregas e tem um sabor delicioso. Você pode inclusive misturar ela com azeite e usar um vinagrete ou para fazer até mesmo um molho terço de azeitona. Fica divino. O tomate seco a gente também já coloca agora. O tomate seco também não precisa ser muito, por quê? Lembrando que o patê é um patê de frango, ele não é um patê de azeitona, nem de cenoura, nem de tomate seco. É um patê de frango, então os outros ingredientes não podem sobressair. Eles têm que complementar e agregar o quê? Agregar valor, agregar sabor ao prato, não sobressair. Certo? Depois colocamos, vamos colocar um pouquinho de ketchup para dar aquela cor também, para dar aquele sabor. Eu prefiro, nesse sanduíche, usar o ketchup no lugar da massa de tomate, porque o ketchup tem um sabor mais adocicado e ele não é tão ácido quanto a massa de tomate. Aí a gente coloca, misturando bem, para não queimar nada, qualquer coisa. Se estiver queimando, não se esqueça, abaixa o fogo. Certo? Porque se chega a queimar, você perde todo o toque comigo, porque fica aquele gostinho lá de coisa queimada, de alguma coisa tostada. Com o fogo bem baixo, já para finalizar o prato, vamos aqui no creme de leite, que pode ser ou creme de leite ou nata. Não vamos colocar muito também, porque senão ele vai ficar muito líquido e não é interessante porque o líquido a gente vai usar ele como pâté. Certo? Então vamos usar ele um pouquinho. Nessa etapa aqui, quando a gente já destona o creme de leite, se você quiser, já pode desligar o fogo para quê? Para que não talhe o creme de leite, porque às vezes o creme de leite que a pessoa coloca ele num fogo muito alto ele pode talhar. Então, a gente coloca já no fogo bem baixo para que ele não talhe. Aí você já olha para o prato como está ficando e aí já vai dando água na boca, não vai? Você vê, olha, a textura, as cores e fora o valor nutricional porque aqui tem muita coisa nutritiva e gostosa. Quem diria? Aquele peito de frango do almoço, aquela sobra do almoço vai virar ali no lancho da tarde para a garotada aí chegando da praia nesse calor aqui do Nordeste, né? E aí a gente vai finalizar. É um segredinho meu que eu prefiro utilizar muito mais. O pessoal utiliza muito para fazer esses molhos esses patês o pessoal utiliza muito maionese só que aí fica aquela coisa muito gordurosa fica aquela coisa também muito tradicional muito comum. Eu, para dar uma cremosidade e enriquecer ainda mais a receita eu conto meu segredinho para vocês aqui, ó requeijão cremoso certo? E aí a gente já finalizou o prato vai ficar cremoso. Eu acredito que para esse prato eu aconselho usar o requeijão ao invés do creme cheese porque nessa ocasião aqui o creme cheese pode sobressair sobre todos os ingredientes e já o requeijão ele é um pouquinho mais suado certo? Está pronto aqui o nosso creme de frango e aí chegou ao fim aqui, ó o nosso creme de frango já está quase pronto e aí vocês devem estar estranhando o clássico é, mas não tinha sal na receita? Pois é, o frango vocês lembram que era o frango da sobra do almoço então o frango já estava temperado o requeijão tem sal a azeitona tem sal temos vários ingredientes com sal então somente no final o que nós vamos fazer nós vamos provar nós vamos provar para ver se há necessidade de corrigir o sal bem pouquinho o sal porque o sal também não é muito bom mas lembrando-se que o sal é o que dá o sabor aos alimentos então somente uma pitadinha para realçar alguns sabores certo? e aí finalizamos o nosso creme de frango a moda do chefe aqui do Casa Master a gente vai para um rápido intervalo nossa ideia espera que é bem rapidinho Música Música Música